Hoje nós vamos treinar a letra N, N de navio. Temos aqui a letra N maiúscula cussiva e embaixo a letra N minúscula cussiva. A letra N maiúscula cussiva se inicia próximo à linha preta de cima. Ela tem uma bengalinha bem pequenininha, que desce, vai até a linha preta de baixo, depois lembra que tem que voltar e faz uma bengalinha, olha, maior. Desceu e faz uma perninha. Vamos lá? Bengalinha pequena. Volta pelo mesmo caminho e faz uma outra bengalinha, olha, mais espaçosa. Viu só? Mais uma vez. Bengalinha pequena. Voltou. Faz uma bengalinha mais espaçosa. Mais uma vez. Aqui nós temos a letra N minúscula cussiva. Ela se inicia próximo à linha preta de baixo, tá? Ela tem a perninha que sobe, encosta na linha invisível, faz uma montanha, volta e faz outra montanha. Ela tem duas montanhas. Vamos lá? Perninha subiu, encostou na linha invisível, desceu, voltou e faz mais uma montanha. Viu só? Novamente. Mais uma vez. Perninha subiu, montanha, desceu, voltou, montanha, perninha. Mais uma vez. Perninha, montanha, volta, outra montanha. E tal? Você gostou? Então inscreva-se no canal, ative o sininho e dê um like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.